Curuzinho, tu que vai mandar a calma, irmão. Tu que vai mandar a calma. Estamos aqui na conta do Curuzinho com 700 fucking dólares. Ele depositou aqui usando o cupom SAULO, é claro, pra ganhar os 40% de bônus. Ele depositou 500, então se a gente tirar mais de 500 já tá suave. Então, cupomzinho SAULO te dá 40% de bônus. Além disso, se você usar o cupom SAULO aqui no csv.net, você também participa dos sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de setembro é de simplesmente 10 skins case hard, né? De 5 AKs e 5 facas, no valor total de 7 mil reais. Pra participar, é só usar o cupom SAULO no csv.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Guruzinho, manda a calma, velho. O que tu quer que eu faça com esses 700 logo? Só isso que eu quero saber. O que tu quer que eu faça, Guruzinho? Raspadinha. Vai se lascar, MTK. Cadê o Guru? Guru, quero que você faça a sua mágica. Então, ó, Guru, duas caixas SAULO e vai vir um item vermelho. Duas caixas... Ih, até bugou, velho. Mas vai vir um item vermelho, pode ficar tranquilo. Ela bugou, mas vai vir um item vermelho. Vermelho, viu? A M4 vermelha. A cor dela é vermelha. Vamos guardar ela e vamos abrir mais duas. Paulinho, só quero uma caixa de faca quando você sentir que é o momento. Fechou, fechou. Aí, ó. Chama, Guruzinho. Vem com um abraço, Guru. Vem com um abraço, Guru. Ó o Pizinha, 60. Já vamos guardar também. Ó, já temos aqui, ó, 80. Tamo no Profit aqui de 15 dólares. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir 50 caixas Asimov Mini. Se não vier nenhum Asimov, a gente vai pra caixa de faca. Primeiro as 10. Não pode vir nenhuma Asimov. Se vier uma Asimov, já mói o plano. 20. 30. 40. Não pode vir Asimov. Não é pra vir Asimov. Não é pra vir. Aí a gente vai pra caixa de faca. Não veio. Não veio. Show. Show. Vou abrir com o nariz, velho. Eu vou abrir com o nariz. Ó. Peraí. Heitor, obrigado pelo sub. Passa pra M9. Filha da puta. Muito bem. Nariz zica demais. Chama, guruzones. Chama. Chama, guruzinho. Ursos Casey Hardman de 200 dólares. Peraí, eu vou ganhar outra aqui, ó. Com 2% de novo, olha. É duas em seguida. Aí também é pedir demais, né? Aí é pedir demais, né, guru? Uma uspzinha dessas aqui pra você dar a bala na cara dos Nilba, guru. Vou fazer melhor, velho. Vou fazer melhor, guru. Guru, se der certo isso daqui, você tem que sortear essa nômade pro seu chat. O guru faz live também, guys. Se der certo isso aqui, o guru tem que sortear essa nômade pro chat dele. É, é fichate. Vou dar mais uma chance pro chat, guru. Vou dar mais uma chance pro chat. É, é fichate, é fichate. Vamos pegar então essa faca aqui, guru. Essa faca aqui você quer que solicite, guruzinho? Solicito ela? Melhor, né? Profite. Vamos pegar, pô. Vamos pegar. Aí ela não tá disponível, tem que a gente pegar a coisa melhor. Ah, luvinha. Essa luvinha é legal, viu, guru? Essa luvinha aqui é legal, viu? Luva Jade, guru. Confia. Quer essa Jade aqui, guruzinho? Pode ser a luva Jade. Fechou, então. Guru, o chat tá pedindo, eu vou ter que fazer, guru. 0.02% de chance de você ganhar essa gangue nida. Vamos ver onde parou? Só de curiosidade. Nossa, parou lá embaixo. Mais duas caixinhas de sal, luvinha. Duvido o site entregar. Entrega, entrega. Ô, se entrega. 14, vamos abrir mais uma caixa de faca. Você confia, guruzões? Fé. A Gucci não tem. Essa cai louca, viu, guru? Essa cai louca pra caralho. Aí chegou a faquinha, veio pouco usada. E a luvinha que foi caldo gamer, né? Veio veterana de guerra. Tem que ser, né? Aquela luvinha letter é muito mais louca. Deixa eu ver se não tem como pegar a letter aqui. Aí, agora você tem uma faquinha e uma luva pra cada lado, velho. Uma luva pra cada lado. Vamos ver como é que tá o seu, o seu, o... A sua faquinha? Caralho! Ela tá bonita, guru! Caralho, guru! Tá louca essa faquinha, velho! Float 0.08! Pra uma minimal era tá perfeita. Caralho, guruzones! Olha a luva que o gamer mandou pegar, velho. Tá bonita até, sendo bem sincero. Mas a outra luvinha aí, ó. Chama, gamer. Testada em campo. A minha cal é a divina, né, irmão? Muito mais louca, velho. Float 0.22! Pra uma field tested. A Jade é mais bonita. Nunca que é, gamer. Essa luva faixa cor é muito mais louca, velho. Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos solicitar essa ALP. Vamos ver se não tem a print string aqui. Aí, chama na print string então, irmão. Tu tá sem USP também, né, guru? Tá sem USP, né? Vou tentar pegar uma... 26%, fé. Chama. Aqui o confirm de é sua também, guru. Toma. Tu tem a AK, né? A AK tu tem. Tu ficou com a AK. Tu ficou com a M4. Tu gosta das duas. Então, AK e M4 tu já tem. Alp. Alpezinha. Alpezinha. Vamos tentar. Vamos tentar pegar alguma Alpezinha aqui então. 2%. Vamos ver se não vem, vamos ver se não vem, velho. Mais uma tentativa, guru. Fé, fé, fé. O chat tem que empurrar, velho. O chat tem que empurrar, velho. Vamos, chat. Vamos. Empurra, chat. Eu vou fazer uma vez aqui com 1%. Mas tá bom, velho. No final das contas, eu acho que deu o God. No final das contas, eu acho que deu o God. Aí chegou a USP. Vamos fazer o cálculo pra ver se dá mais de 500 dólares que o guru colocou, né? Vocês querem ver a... Olha, a USP veio testada em campo, eu gosto. Vocês querem ver a casinha que eu dei pro guru um tempo atrás? Fé essa daqui, ó. Não decolei se eu dei o dourado, não. É linda, velho. Dentro do jogo ela fica toda dourada. É linda demais, linda demais, demais, demais. Mais 246 reais. 2.729 reais retiramos. Isso dá 511 dólares. Acabou que a taxação na caixa de faca acabou saindo caro, velho. A caixa de faca a gente abriu duas. Uma veio uma skin de 120 dólares e a outra veio uma skin de 120. É das duas, 120. E ela custa 230. Então, tipo, a gente acabou perdendo mais de 200 dólares só na caixa de faca. Pelo menos a gente retirou o que o guru depositou. Tá ok, tá ok, tá ok. Parabéns, guru. Só a skinzinha mala demais, mala demais. E lembrando, sempre que for depositar no csgol.net, deposito usando o cupom SALO, que você ganha os 40% de bônus. E a gente deu... Olha o Matheus, velho. 50 centavos virou uma M4 de 27 dólares. Eu tô ensinando o povo a ganhar skin fácil, né, velho? Então é isso, meus lindos. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Um beijão do saldo pra todos vocês.